Como assim? Não, você é, você. Deve. Mentira. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Deve, deve. Sabe o que ela falou no meu ouvido baixinho? Deu deve! Sabia que teve neve, Cleiton? Olha aí, Gabi, ó. Olha, gente. Fraquinha, mas deu, né? Ah, Ana, eu não achei tão fraquinho. Olha aqui, mas não é linda. É porque tá começando aí, né? Porque logo, logo fica tudo branquinho, né? Isso, gente, em São Joaquim. Segundo o perfil do São Joaquim Online, a primeira neve do ano foi na região da subestação ali na cidade. No momento da queda, esses floquinhos de neve, as temperaturas estavam entre 0 a menos 0,3 graus. Repete! De 0 a menos 0,3 graus. Que loucura! Mas fica tão lindinho, né? É bonito, é bonito. Você já conseguiu ver, pessoalmente? É uma sensação única, né? É. Eu não vejo hora de... Até porque, geralmente, quando tem a previsão de neve, hoje eu vi que o Instituto Nacional de Meteorologia colocou que tinha essa janela de manhã. Certo. Quando tem as pessoas que estão lá, já ficam na expectativa, né? Já ficam, já ficam. Aí quando caem os floquinhos, gente, quando caem, né? Eu fico contagiado quando as crianças veem a neve pela primeira vez, né? Eu vejo a hora do meu pequeno ver essa neve aí.